Aliados do presidente Jair Bolsonaro montaram uma força-tarefa para barrar a abertura de uma CPI destinada a investigar as denúncias de corrupção no Ministério da Educação. No comando desta força está o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, um dos líderes do chamado Centrão. A estratégia do Palácio do Planalto é convencer os senadores a retirar o apoio à proposta antes que o requerimento para a criação da CPI seja protocolado. O pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito foi apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues da Rede do Amapá, que garante já ter as 27 assinaturas necessárias para a aprovação. O governo diz que esse número não é real. O objetivo da CPI seria investigar as denúncias sobre um suposto esquema de liberação de verbas do MEC a prefeituras indicadas por dois pastores ligados ao ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Obrigado. Então, vamos lá.